A gente vai conversar com a Selene, que organiza o evento desde 2011, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, fazer algumas perguntas para ela sobre como está sendo o evento esse ano. Selene, qual é a dimensão de um evento como esse? Bom, a dimensão é de um enorme significado, porque o evento, esse ano, ele passou a ter o título da SNCT na UFRJ 2015, Diálogo entre Saberes. Por que esse nome? Por que esse título? Na verdade, nós temos dois pilares extremamente fundamentais, que é a interação dialógica da UFRJ com os estabelecimentos da educação básica, em uma perspectiva de retroalimentação e circulação de saberes. Pela primeira vez, foi esse ano, nós criamos os percursos do conhecimento. Então foi criado o corredor da alimentação, foi criado o corredor da luz, foi criadas as tecnologias assistivas. E também, esse ano, aconteceu uma oportunidade, eu diria até uma coisa inédita, de uma aproximação maior da tecnologia com as tecnologias sociais, através da inserção de vários professores e estudantes do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Ou seja, o conhecimento, e essa perspectiva da Semana Nacional, traz para os estudantes transcender a própria área de conhecimento dele e fazer esse diálogo com outros estudantes das diversas áreas do conhecimento. A gente fala muito na inserção entre os saberes, aproximar escolas, só que quando a gente chega aqui, a gente vê que, na verdade, são pessoas e são crianças que vêm, que, às vezes, têm uma visão afastada da universidade e chegam aqui e têm a oportunidade de conhecer de perto. Qual você acha que é a importância desse evento para as crianças? Olha, é fundamental em vários aspectos. Em primeiro lugar, essa proximidade da universidade com os estudantes e professores da educação básica. A universidade, ela tem que ter relevância social. Além do mais, a gente quer despertar também, temos a pretensão de despertar vocações, né? Isso, obviamente, repercute na formação desse mínimo. Mesmo que seja por pouco tempo, eles ficarão estimulados com ciência, com a tecnologia e, eu acho assim, também que a gente sempre faz questão e tem ele como elemento constitutivo, a cultura. Tem várias atividades, então, eu acho que essa proximidade é fundamental e esses estudantes e professores estão tendo oportunidade e, ao mesmo tempo, é a nossa obrigação, é dever da universidade pública, democratizar o acesso à população, os conhecimentos nela produzidos. No evento de ciência e tecnologia, a gente viu a presença de ciências humanas, que a senhora mesmo falou, o que é muito importante, que a ciência humana é tida como uma ciência menor, às vezes uma não-ciência. A ciência humana liga, né, às outras ciências, porque é comunicação, por exemplo. Olha, eu acho o seguinte, a ciência humana, ela dá a interconectividade entre a ciência e tecnologia e a sociedade. A ciência humana tem essa propriedade, né, de apropriação desse conhecimento e fazer essa reflexão que ciência e tecnologia, sem respaldo da sociedade ou não voltado para a sociedade, não é legítimo. Verdade. E só para terminar, a senhora sentiu alguma diferença na organização do evento desse ano para os outros, porque a gente acabou de sair de uma greve, uma situação difícil, o país está meio em crise. Olha, foi bom você ter falado sobre isso, porque eu acho, assim, que a reitoria, né, essa reitoria recém-pulsada, ela está cumprindo um papel extraordinário e primordial, porque não se mediu esforços nem para fazer, não conhecendo a FESJ, até agora, a Semana Nacional. A Semana Nacional, como você viu, é bastante complexa, ela envolve 127 atividades, só aqui nesse espaço são 106 atividades, e ela tem um grau de complexidade, você viu, né, não é um evento, que eu diria que não tenha um impacto financeiro, mas essa reitoria, ela mostra o quanto é importante esse acesso do conhecimento, né, conhecimento da FESJ Produzido para essa população que vem aqui, principalmente crianças e jovens da educação básica. Então, essa foi, foi apesar das dificuldades, né, que todos nós conhecemos, do país como um todo, né, e até do mundo, né, do planeta, digamos assim, nós estamos passando por um processo de grandes transformações, a reitoria não mediu esforços, né, e com isso a gente está fazendo essa semana aqui super bacana que vocês estão vendo aqui. Obrigada, Selene. Ana Luísa Rigueto para o TJFRJ. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho